De 5 contas assim, não tem nada na banca assim pra me levar, não? Eu vim pra gastar dinheiro, mano. Funciona, mas tem que arrumar isso. Você pagou o tamanho do tamanho. Quanto que é um tamanco desse aqui, pai? Esse 64 aqui é 100, pai? 100, acabei. Sem esperança, né? Sem esperança, não. Opa, o que que tem de 5 contas aqui pra nós aqui? Tem nada de videogame, não? Deixa eu ver, de videogame não tem, não. Tem, não? Gente, achamos aqui, ó, a trilogia de Guerra nas Estrelas. Olha que legal. São 6 e meia da manhã, bora lá pro Terminal Vila Nova Cachoeirinha, a melhor feira do rolo de São Paulo. Olha que impressionante isso aqui, galera, ó. A chama aqui, um monstrinho aqui. Não, o monstrinho é o dono dele. É o monstro. Ele tá lá. Sério, o moço é o dono. E quanto que é um desse aqui, você sabe, pai? Eu acho que eu tinha de 50. O vendedor tá ali, tá atendendo o outro ali, ó. Você é maluco, mano. Mano, e da série, só os idiotas perguntam. O preço tá marcado aqui, ó. PS2, 130 reais aqui, ó. Bonitinho, os dois aqui, ó. Eu não sei se é por quilo ou se é cada um, mas deve ser cada um. Opa, o Master System 3 Compacto da Tectoid. Tá saindo aqui 30 conto, né? Aqui no chão, pai, não dá nada. E esse tá em cima do tapetinho. Isso é maluco, filho. Galera, a gente tem um e pega da vida ali, ó. O que que é isso aqui, mano? Isso aqui é outro... Tem uns Pokémon doido que a gente acha aqui na feira, né? Olha que legal, ó. Esse aqui, o rabo dele aqui é diferenciado. Deixa o like no meu rabo aqui, ó. Olha que legal. Esse aqui é interessante, mano. Aí tem aqui uns outros... Um abraço aí pro Jonas aí, que acompanha aí, ó. Jonas que é colecionador aí, ó. Filma ele, filma ele. O senhor tá 5 só de raiva? Da hora aí, velho. Olha essa força aí. Vamos salvar pra rapaziada. Salve aí. Mostrei o que eu quero mostrar. Mete o dedo no like aí, não quer dó não. Opa. O que que tem de 5 conto aqui pra nós aqui? Tem nada de videogame, não? Deixa eu ver. De videogame não tem, não. Tem, não? Não dá pra fazer parcelinha ali, não? É, as parcelas de repente dá pra fazer. Eu já filmei ali, eu vi que tá 130. Só os idiotas perguntam o preço, né? Puta. Fiquei tão triste com isso. Não, mas aqui não chega num combinado aí. De rapaz a gente combina. Tá completinho, cada vez? Não, só a cabeça. Só a cabeça, 130, se quiser. Eu consigo. Mas aqui se o cara quiser levar os dois, eu faço 110. 110, ó. Por quilo. Mas se não... A hora é agora. É, borracha. O mano aqui acabou de achar aqui um Playstation 2. Funciona, mas tem que arrumar isso. Você pagou foi quanto? Eu não garanti. Ele faltava pra você não, 40 reais. Deu garantia? Você pagou 40 conto? O mano deu garantia? Deu. Três anos? Como é que foi? Não, ele falou que deu garantia de funcionamento. Funcionamento. Funcionamento no OPL, né? No estado de nervo. No OPL. O FET aqui já tá cortado aqui. Nossa, os caras cortaram o FET aqui, ó. Você é maluco, filho. Então tá aí, ó. O mano botou a vida dele em perigo aí. Quando ele chegar em casa, ele vai ter uma surpresa. O rio chorar. O rio chorar. Gente, a chama aqui, ó. A trilogia de Guerra nas Estrelas. Ó que legal. Tá tudo completinho. Quanto que é, padrão? Ó. Tá saindo quantos isso aqui? Quanto? Quanto? Vinte reais as três. Pô, legal, hein, mãe? Trilogia. Tá aqui, ó. Na VHS, ó. O Império Contra-Ataco, ó. Ó que legal. Essa é bonita, hein, mano? Essa aqui dá até vontade de você comprar uma VHS, né, mano? Ó que da hora, borracha. Tem asa. Tem asa, mas não voa. Tem asa, rabo. Tem rabo, tem chifre. Que personagem que é esse aqui, ó? Dez contas, velho. Dez contas. Que da hora. Esse é bonitinho, velho. Olha aí, rapaziada, ó. Achamos aqui um controle skate do Playstation aqui. Playstation 3, ó. Tony Hawks aqui, ó. O moço tá pedindo cinquenta reais aqui, ó. Nesse aqui, ó. Da hora. Aí tem aqui uns Guitar Hero. Ó que legal, ó. Em três guitarras. Esse aqui tá até com um adesivo louco aqui do Guitar Hero. Ficou bonito pra caramba. E tem aqui um... Como é que fala? Uma bateria. E essa aqui tá quanto, amiga? 130, mano. 130. Tá certo. Você tava falando pra ela esse aqui. Esse aqui eu não conhecia, esse aqui. É, então. Nem todo mundo me conhece. Esse aí é diferenciado. Tem até os botãozinhos ali do Play ali. Tem isso aqui também, né? Também é do Play. Esse aqui é o fone dele? Deixa eu ver. Esse aqui tá quanto? Esse daí deve fazer cinquenta. Cinquenta. Esse aqui eu tenho. Esse aqui eu tenho. O meu... Eu comprei zerado esse aqui. Só que aí o meu tá todo descascado. Ele sai assim sozinho. Se eu for passar a mão, ele sai. Na hora que você colocar e tirar, sai o que foi tudo. Olha aí, gente. Olha o tamanho do sapato. É sapato não. É sandália? É o tamanho. Tamanco. Tamanco. Quanto que é o tamanco desse aqui, pai? Trinta. Trinta conta. Sorta trinta só de raiva aí, ó. Você é maluco. E esse é grandão. Esse é de carnaval, né? É, carnaval. Esse aqui é de carnaval. Tá cheio de... Os relógios vão junto também? Tá certo. Não sei que era pra da hora, mas... Mas é da hora. Tá certo. Olha os brinquedinhos aqui da banca aqui do rapaz. Esse aqui eu tinha. Esse aqui das antigas, hein? Olha que legal. Esse aqui é da hora. Borracha. Encontramos aqui, ó. Muamba de qualidade, ó. Cê é louco. E aqui é outro nível, ó. Não tá no chão, ó. Tá na banquinha aqui. Opa, a firma cresceu aqui, ó. O que que a gente encontra aqui, ó? Opa, uns joguinhos. Os joguinhos de play aqui, de Xbox. Master System Evolution da Tectoy aqui. Ô, tio. Oi, tio. Bom dia. Fala sobre isso. Tio foi foda, né? Quanto é esse Master System Evolution da Tectoy? Esse aqui tá 90 completo. 90? E aquele ali? Esse aqui tá 40, mano. 40 conto? Mas o que que tá acontecendo aqui? É feira do rolo, né? É feira do rolo. 40 conto? O Master System da Tectoy tá mais barato que na Tectoy? Não, é mais barato. Aí é o quê? Três anos de garantia? Como é que faz? Mais um. Se pagar mais 10 reais, eu nunca tô mais de lado. E esse play 4 aqui? Se juntar os dois. Se juntar os dois, dá um play 4. Esses aí, mano, eles não funcionaram. Funciona? Travado, só roda o jogo original. Travado, só roda o jogo original. Funciona? É. Quanto que é? 200. 200. Como é que tá acontecendo aqui? É feira do rolo? Não, é shopping. É shopping? É shopping. O vendedor mesmo sabe que é shopping, ó. Tá vendo? 200 conto aqui, ó. É os dois por 200? Como é que é? Não, é cada um. Cada um? É. Aí é a shopping mesmo. Caralho, o Mijê ali atrás do posto, o cara tá querendo cobrar o banheiro, mano. Cê é louco? Isso eu acho. Ô, rapaz, achamos as preciosidades. Esses aqui é o de 5 conto? Como que é? New Gel? Dá pra fazer 20 parcelas de 5. 20 parcelas de 5. Os caras é ruim, pai. Quanto que é essas The King of Fighters aí? Qualquer... Tirando essa. Ó lá, começou. É isso. Qualquer uma das três. É 40. 40 conto? É. O sisteminha aqui é 120. 120. Funciona? É no estado. A gente não conseguiu testar porque não tem imã na máquina. Consegue? Então é no estado mesmo. No estado. Tá no estado. Essa daqui que é original, é 96. 96 reais. Não. The King é 96. The King é 96. Tá gaguejando. Tá olhando no Mercado Livre pra ver o preço, é isso? Não tem cadeira, não. Isso aqui tá 60. 60 conto? Tá certo. De 5 conto assim não tem nada na banca assim pra me levar, não? Eu vim pra gastar dinheiro, mano. Pior que não, né? Tem os brumés. Tem os brumés. É, canalha. A gente achou aqui um Meguinha. 3 na feira do rolo. Jogo Tolerância 0. Zero Tolerância aqui, ó. Uns joguinhos de play aqui. Uns play 2. Uma cabeça de 64. Esse 64 aqui é 100, pai? 100. Sem esperança, né? Sem esperança. Tá bom. Tá bom? Opa. Funciona, mas precisa arrumar? Tudo funciona. Tudo funciona? Ah, o play 2 tá com a pele. Tá doente. Opa, o Super Nintendo aqui, ó. Tá com um joguinho aqui do Mario All Stars. Todo sujo. Todo lascado aqui, ó. Mas tá aí, ó. Deixa eu ver pra ele. Aqui tem uns o quê? Tem uns joguinhos de Playstation 2, ó. Olha que legal. Esse aqui deve ser os de 5 conto. Vou até perguntar ali pro vendedor, ó. Esses joguinhos de play 2 aqui tá quanto, pai? 50. 50 conto? Tá certo, ó. 50 conto. E esse Super Nintendo aqui? Dá pra fazer quanto, Eli? 350. 350? 2 conto. Mas é shopping? O que que tá acontecendo? 3. Tá com o controle da frente do rolo. 350 conto? No chão mesmo. Tá certo. No chão não. Tá em cima do tapetinho, pai. Cê é maluco. É, canalha. Cê é maluco. Achamos aqui o controle da Xbox 360. Originalzinho. Aparentemente original. E a gente tem aqui um monte de Hot Wheels aqui na feira do rolo, ó. Cê é doido. Deixa eu até perguntar aqui. Ô, tio. Tio é foda, né? Quanto que é esse controle do Xbox aqui? 25. Mas o que tá acontecendo aqui? É feira do rolo, é isso? Vamos fazer parcelinha nesse aqui pra gente levar ele? 10 reais sem juros. 10 reais sem juros. E esses Hot Wheels aqui tá quanto? É por quilo? 10 conto cada? Dá pra fazer por quilo? Também vende por quilo? Tá certo, ó. Então, daí, ó. 25 reais controle do Xbox 360. Esse aqui é bonito. Vou fazer uma negociação braba com ele ali pra gente levar. E os Hot Wheels aqui, 10 conto cada um, né? Eu não vou focar em Hot Wheels, porque existe mais 15 mil carrinhos, né? Então, é só pra quem curte mesmo. Mas tá aqui, ó. 10 conto na feira do rolo. Tudo lacradinho, originalzinho, bonitinho. Olha aí, borracha. A gente que tá aqui é o encontro do mais raro. Então, pra quem não sabe, eu comprei um Pioneer Laser Activo. Eu tô deixando o kart dele aqui pra vocês verem aqui. E aí, mano, quando eu vejo uma caixinha de vinil na feira do rolo, eu fico maluco, filho. Põe aqui pra nós, põe aqui, ó. Aí a gente achou aqui um LD, um Laser Disc, né? Isso é... Esse aqui é Laser Disc normal. Esse aqui é de música, né? Esse aqui é de piano, né? Olha que legal. Esse aqui é a versão de piano. Tá meio riscadinho, mas não dá nada. Só emoção forte aqui, ó. Então tá aí, ó. 2 por 5, né, pai? É, você é mais cara, hein, mano? Mas já tá pago, né? Então fica por 5 mesmo. Tá certo, ó. E o mano tá ali, ó. Procurando ali o encontro do mais raro ali, ó. Só emoção forte. Vinil tem a roda aqui. Sai 3 por 10. Um cara tá vendendo aqui. Só que a gente vai a um encontro, a gente começou a pesquisar. Esse aqui é LD duplo. Tem dois CDs aqui, ó. Dois LDs, né? Eu tenho que parar de falar CD. LD. Tem dois LDs aqui, tal. E esse aqui do piano aqui, ó. Então tá aí, ó. Coleção de LD aumentando. 5 conto os dois, ó. Olha aí, pai. Canequinha do Star Wars original. Eu não tô usando a minha de casa. Star Wars é doença, né, mano? Eu comprei VHS na Feira do Rolo. Eu sou atrapalhado. Cada aqui é 10 conto. 10 conto a caneca? Tá mais barato que o VHS? E é a termo. Ó a termo. Opa. E esses cartão aqui, pai? Como é que é? É por quilo? Como é que faz? Quanto tá ele? Como é que faz? É por quilo? O tênis também é por quilo? É novo, Zalda. É novo. Tá pedindo quanto. Quanto que tá os cartão? Os cartão aqui tá saindo quanto, pai? Peraí que ele tá no telefone ali. Ele tá no telefone ali, ó. Então tá aí, ó. Os cartãozinhos aqui. 41. Quanto sai esse aqui? 10 reais. 10 reais tudo? É nada. 10 conto. Então tá aí, ó. Sorta 5, só de raiva? Vamos fazer parcelinha nesse aqui? Tem desconto à vista? Deixa Deus tocar no seu coração? Eu vou levar ela, eu vou levar ela. Cada um desse é 10 reais. É nada. Então tá aí, ó. 10 conto aqui, ó. É um encontro do mais raro. É, borracha. Eu tô ficando maluco. Compramos aqui cartão telefônico. Comprei mais por causa da capinha, né? A capinha por si só, ela já vale 10 conto. Então paguei 10 conto aqui. E veio com aqui um monte de cartãozinho. Eu não sei quantos tem, mas no final do vídeo eu vou falar quantos tem. Já se inscreve e deixa o like aí pra ajudar nós aí, borracha. Cê é maluco. Olha aí, gente. Achamos aqui o controle da Xbox One. 100 reais. Só os idiotas perguntam o preço, ó. Rapaz, pegou ele no rolo esse aqui, ó. Esse aqui não dá garantia nem nada. Esse aqui é o quê? 40 conto, controle azul. Esse é do Play 3? Play 3, né? É. Play 3 ou Play 2? Play 3. Play 3, ó. Tá aí, uns joguinhos ali. E esse vermelhinho é original? Original. Original. Ah, tá com o analógicozinho zoado aqui, ó. Hã? 50 conto aqui, ó. 100? Tá aí, ó. E tem um monte de jogo ali, ó. Pô, esse vermelho aqui é bonito, né, mano? Ó. É difícil de achar da cor vermelha. 50 conto. 30 conto faz. Faz 30 conto, ó. Da nossa última banquinha. Nossa, todo mundo feliz. Eu filmei e os mano aqui comprou. Olha os controles aí, ó. Não dá nada. Já deixa o like e se inscreve no canal, pai. Ah, perfeito! É, borracha. A gente achou um outro ali que tava 10 conto. Agora esse aqui que tá 5, ó. Lotado de CD, ó. E esse já tá aberto. Acabei de pagar 2 reais nessa pastinha aqui, ó. Lotada de CDzinho, tá? Aqui tá um CDzinho de Play 1. Tudo piratinho. A maioria aqui é CD de música, né? A gente vai descartar todos eles. Vai dar pra molecada riscar eles no chão. O CD da Xuxa aqui, ó. Você é maluco, filho. E alguns CDs de música aqui, alguns de PC, alguns joguinhos de Play 2 paralelo, né? A pastinha toda por 2 reais, hein? Tem uma parte... Eu tô comprando aqui por causa da pasta, né? Tem suporte aqui. Eu tenho uns CDs lá pra guardar. Então eu vou guardar aqui nessa pasta aqui, ó. Então tá aí, ó. Funcionando perfeitamente, ó. Olha aí, canalha. Não dá nada. Chegamos ao final do vídeo. E eu vou deixar um card aqui pra vocês ir acompanhando as últimas atividades do canal do colecionador. E agora vamos descobrir o nosso saldo final. O que a gente conseguiu aqui? Bom, eu comprei essa pastinha aqui lotada de CD. Tinha alguns joguinhos aqui. Inclusive eu já coloquei um jogo ali pra funcionar. Tem aqui o LD duplo, né? Eu comprei dois LDs por 5 reais, né? Do tiozinho, né? Esse aqui é um LD de romance, de piano, né? É uns bagulho doido que nós achamos ali, ó. E olha só. O joguinho piratinha que tava aqui já tá rodando ali. E aí eu também comprei aqui uns cartões telefônicos aqui. Vieram 102 cartões. Saiu 10 reais. O cara fez nesse precinho pra gente. E eu comprei a trilogia do Guerra nas Estrelas, né? Saiu 15 reais. Saiu 5 reais cada um. E veio numa case, né? Esse aqui é produto pra revenda, né? E olha só. Funcionando perfeitamente aqui, ó. Dá um liga. Dragon Ball Z do Playstation 1. O CDzinho que eu comprei, né? Era logo o primeiro CD da situação. Vou até tirar aqui pra vocês verem. A tela tá clara aqui, ó. Que legal. Vou tirar aqui pra vocês verem, ó. Desligando. Vamos abrir aqui, ó. Vamos esperar o CD parar aqui, ó. Parou aqui bonitinho. Tá aqui, ó. Parou certinho, pai. Não dá nada. Bom, galerinha. Então, esse foi o nosso saldo final. Se você é novo no canal, já se inscreve aí agora pra dar essa força. Clique em gostei. Compartilha o vídeo aí, borracha. Isso vai me ajudar demais. Eu tô com o cabelo muito louco. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Para que eu possa continuar comprando muamba de qualidade, botando a minha vida em perigo e andando com dois seguranças do meu lado, considere se tornar um membro do canal. Ou então, ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Nova chave, link na descrição. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!